Isso é Mãe Cardoso! Esse é o processo! E eu quero ver agora essa vez, eu quero ver! Todo mundo pensa que os olhos vão ver Se tá de boa, tá tranquilo E o coração não sente Que tome de boca, que eu tô aqui no mar Na perna chorando, se eu me matando Eu estou me acabando, pensando na gente E eu quero ver! Nem ainda, mas as vezes fez amor Se tava tudo bem, você me deixou E tanto, uma batata nasceu Porque foi embora Medido o que é que eu vou fazer agora Eu vou ver você, meu amor Agora sim E eu tô da saudade que dá Qual que vem me curar Olha aqui, eu tô compreendo, morrendo, quero Não tá me escutando, eu tô me chamando E tá no seu nome E ainda estou aqui, vamos dar um novo novo feliz E aí, sim, meu papel! Mas eu tô lá, infelicendo Vamos chegar! E eu quero ver a galera estourada aqui Ai, por que é que eu? E essa é a minha força, eu vou dar! E aí, a história da palha dos dois E aí, a história da palha dos dois Vamos jogar, meu papel! Não! E aí, a história da palha dos dois E aí, a história da palha dos dois Fazer ainda outra vez no final Se tava muito bem, você me deixou Me perda no tratado, porque vou embora Vem no lugar que eu vou fazer agora E vou embora Eu vou pensar na líquida Vem no lugar, onde vem e morar Para que eu vou fazer agora Eu quero que eu, para que eu escutar O que eu chamar, a do seu nome E eu estou aqui, vou na prova pra mim Vou na prova pra mim Isso é o resto do ar Eu vou tomar uma conta agora, eu vou dar o seu Isso é o único que eu vou fazer agora Eu estou aqui, vou na prova Eu vou na prova A da prova, que eu vou fornei Isso é o único que eu vou fazer Eu vou fazer agora, eu vou fazer agora Eu venho chorando, o senhor me batalha, o senhor me atacou, nessa hora a gente E aí, assim ainda o meu rei não fez a boca, tava tudo bem, você me deixou E minha irmã não batataçou, porque eu fui embora Vou morar, não vá, ele vai curar, eu não vou deixar de gritar, ao viver e me curar Agora que eu tô comprendo, morrendo, careno Ainda sou eu que vou voltar logo pra mim Vou morar, não vá, ele vai curar, eu vou dar saudade de gritar, ao viver e me curar Agora que eu tô comprendo, morrendo, careno Agora que eu sou eu que vou voltar logo pra mim Vou voltar logo pra mim Vem cá, patrão, isso é o homem carinoso Que eu sou o meu rei, tô E aí, assim ainda o meu rei, tá bom E assim ainda o meu rei O meu rei, tá bom N� sombra, não sei pra mim E aí, assim ainda o meu rei Fiz lá miseria pra correr e esconder A minha boca lá vão meike, tá» Mas vou tomar vergonha nessa tampa Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Se o meu coração não pertence a você Aí minha filha, filha, não vale a sensação Aí, 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 aí Só busca pra recolher e voltar A parte da cultura, amor Eu já me brinquei mais Ação que sempre tem Com a lenda, nenhuma vez Mas vou cantar com a lenda, a parte da cultura, amor Eu não voltei atrás Eu já me brinquei mais Ação que sempre tem Com a lenda, nenhuma vez E assim Amém. 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 Parabéns. Campeão, meu som é lá. Você foi a minha vida. Campeão, que linda. E aí, companheira! E essa é a rama do chão do Brasil E nessa rama de maçã, eu quero fazer a nação de meu senhor da senhora Você é uma rama do coração, eu quero fazer a nação de minha mão Ainda nem sei quando quiser, e fazer o que me enviar Você foi despejada do meu coração, agora não penso na decepção Você foi a minha vida, campeão Você foi despejada do meu coração, eu quero fazer a nação de meu senhor 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 Eu quero fazer a nação A parte de nós, o padre de sua, o amor do povo. Muitos novos são amores, nem nem se perdi. É, ninguém é de fato. Para amar o brânio, faz o amor. O que eu vou? 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 Porque a gente tem um pouco de amor, o que eu vou? O que eu vou? O que eu vou? O ponto de eu vou? O que eu vou? O que é isso? Amém. Existe pra dançar minha mente, vai dançar um dia mas ainda não nasceu. Queria que você poderia ter descobrido alguém que descobriu em casa Que não tivesse no presente uma pessoa no meu passado. Acertar essa situação é uma forma que ninguém deu. Mas eu percebo que a galera que não pariu. Não tava ali. Ainda não me chamei. Eu fui assim que ela me chamada. Eu não perdi o caminho de mim. Eu esqueci que ela me chamei. Ainda não me chamei. Eu não perdi o caminho de mim. Que não perdi. Eu porquê é assim que ela me chamada na nota. Solta a voz aí! 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 Solta a voz! Solta a voz aí! 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 Solta a voz! Solta a voz aí! Solta a voz aí! Solta a voz aí! Vou te dar uma infância, descer risada Eu vou te levar o seu lado, o meu coração é minha Uma vez você se filha do tempo, mais se acabar Oh, eu não paro pra ver você se me enganar Eu não sei se me enganar Oh, eu não sei se me enganar Eu não sei se me enganar Oh, eu não sei se me enganar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 E não posso mais confundar com aquele talento E amarrar o seu compromisso E não vou levar a nenhum lugar Deixe-me em calma que eu quiser Deixe-me em calma E não posso mais E não posso mais Eu só tenho a você Que já não vou mais Não posso mais E não posso mais Eu me agraço Eu me esqueço E arreive Tu faz o amor Tu faz o amor E não vou levar nenhum lugar E não vou levar nenhum lugar E agora eu não sou um canto mesmo E não vou levar nenhum lugar E cheguei pra onde eu quiser Uma bomba paz E não vou levar nenhum lugar E não vou levar nenhum lugar Não Georgia Então eu não vou levar nenhum lugar E não voted ir Eu quero o resto, meu. E eu quero que eu sou alguém da sua treinação Agora eu quero que eu só conversou aí Até o dia do dia da manhã O bichão foi que eu não vou matar Beijão, como é que é? Eu vou te levar É o vento e o vento e o vento Foi a barra do mar Foi pra o mundo para Foi pra o mundo para de algo Acordo em casa E aí É o vento e o vento Foi pra o mundo para Foi pra o mundo para de algo E eu sou alguém da sua treinação E eu quero que eu não vou matar Eu sou alguém da sua treinação E eu sou alguém da sua treinação Música 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 A minha alma te dá pra tu, por esse teu mal Ó, a escola é grande, eu fui professor Eu fui professor do Brasil Pode me amargá, a minha sua casa não pode Não pode me amargá Ai, 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 ai Pode ir embora, a minha glove de esperando lá fora Foi eu prazer, vou pra mim, nós te dançarumヤ Atenção Amém. 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 Já parece pra cá Mas se você me perguntar Como eu vou por dentro O tempo é o teu sensacional A dor de mim é o que dá mal O tempo é o que faz A dor da meu força É essa dor A dor de mim é o que faz 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 O amor de mim é o que faz É isso que eu gostei de abraço Chegar-me de graça Parar ele até essa nojada Não tenhogy dagatana Não quero mais Não quero morar Se eu não tivesse Se você me perguntar Como eu vou por dentro Oh, 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 oh. E aí, senhoras e senhores! E aí, senhoras e senhores! E aí, senhoras e senhores! E aí? 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 Eu só te paro, qual é a sua? Quem me falou, ouviu o seu olhar Quando dormiu, apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te beijei, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te beijei, novinha, novinha E aí? Ei, novinha, agora Eu não tô mais estourado Tira a porta, padrão Eu não tô mais estourado 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 Música 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 Música